ai casco vermelho droga ai eu tomei eu tomei obrigado caralho ai meu deus to atingindo os outros não to perto do final pegando o estrela e eu pego piranha de novo eu entrei naquele boom lá de só tomar item na bola de neve dos item mano eu entrei na bola de neve dos item eu entrei de novo na bola de neve de tomar item cara é sempre eu mano é sempre eu e é sempre quando eu to em terceiro sempre eu caio pra terceiro eu tomo tudo mano